Mais um lado do clap e eu vai Numa transa muito louca e o Iac ela maluca Direto no ponto G, era só coisa absurda Ela gosta quando eu bato no estilo cama só Já pide não tapa na cara, depois ela quer na bunda Pide não tapa na cara, depois ela quer na bunda Pide não tapa na cara, depois ela quer Toma a segunda, toma a segunda, te tapa na cara Toma a segunda, te tapa na bunda Senta na pinta, vai fazendo teste Se for pra minha vida, tu vai pra sua lua Toma a segunda, te tapa na cara Toma a segunda, te tapa na bunda Senta na pinta, vai fazendo teste Se for pra minha vida, tu vai pra sua lua escolha que eu vou bater só pra te deixar maluca Tu quer levar na cara ou quer levar na bunda Tu quer levar na cara ou quer levar na bunda Tapa na capa na cara Toma-se, 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 pensa de tapa na bunda Toma-se, pensa de tapa na cara, toma-se, pensa de tapa na bunda Cê anda na pinta, vai facendo teste, se for pra ouvida, tu fala suruba Wesley no beat, eu sou é hit, só tapa na cara, vai, vai Numa transa muito louca, eu e aquela maluca, direto no ponto G, era só coisa absurda Ela gosta quando eu bato no estilo camasso, já pedi não tapa na cara Depois ela quer na bunda, o beat não tapa na cara Depois ela quer na bunda, o beat não tapa na cara, depois ela quer Toma-se, toma-se, pensa de tapa na cara, toma-se, pensa de tapa na bunda Senta na pinta, vai facendo teste, se for pra ouvida, tu fala suruba Toma-se, pensa de tapa na cara, toma-se, pensa de tapa na bunda Senta na pinta, vai facendo teste, se for pra ouvida, tu fala suruba Toma-se, 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 pensa de tapa na cara Toma-se, 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 pensa de tapa na bunda Toma-se, pensa de tapa na cara, toma-se, pensa de tapa na bunda Senta na teça Vai fazer no terce se eu não. Tu volta suruba Escolhe que eu vou bater só te deixe maluca Tu quer levada na cama do cara Ou quer levar na bunda Tu quer levar na cara Ou quer levar na bunda Toma-se 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 Mais um Noaudio vai Menießen Lançou no beat, lançou é hit, solta pá no cara, vai!